Fala galera, Lebel Tovis na área, beleza com vocês? Então rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal né Mais uma rotina diária, indo trabalhar de goletinha Bolzinho quadrado e guerreirinho Vamos que vamos essa chuva né cara, então Esse carro tá até sujo na verdade Como aqui tava faltando água, não tava chovendo muito né Não lavei o carro cara, mas é melhor Prefiro deixar o carro assim sujo que fica gastando água né Então veio essa chuva abençoada pra nós aí essa semana Então graças a Deus e continua chovendo mais ainda Que a gente tá precisando Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando aqui sim Aí vocês vão comigo ir nesse rolezinho cara Indo trabalhar aqui, hoje é sexta-feira Não sei o dia que eu vou subir esse vídeo Não sei também se vou subir né Mas só pra gente trocar ideia né cara Não vale a pena um golzinho assim cara Geralmente se eu fosse Hoje teria que ir de moto Nessa chuva do caramba que tá Né Eu vou bem de boa, bem tranquilo por causa do trânsito E tal, sossegado E aproveito pra andar já com o gol quadrado aqui Que tem que andar os 1000km né Quem tá acompanhando o canal sabe que eu troquei a A junta do cabeçote né Aí eu tenho que andar 1000km pra levar Pra fazer a revisão Desse serviço Então até agora já andei 490 Então agora eu tô usando mais o carro Onde eu vou eu tô indo de carro cara Ali na esquina comprar pão Praticamente Tô indo de carro Pra bater esses 1000km logo né É 1000km né 1000km na estrada Nem 1000km na Na cidade O mecânico me passou pra andar 1000km com ele né Com o carro Pra daí levar pra ele fazer a revisão Eu tô andando assim Pra bater o quanto antes Esses 1000km né Pra poder fazer essa revisão E matar esse serviço E na chuva é assim cara Tem que andar com cuidado Devagarzinho mesmo Não adianta querer acelerar cara Não só com um golzinho Mas qualquer carro né Mas o golzinho Ele é bem levinho cara Então Ó Você passa numa trepidação da Na estrada Você já percebe O carro jogar um pouquinho E pular Tem que estar sempre firme No No volante Imagina aí Se você estiver rápido Pra caramba né Ainda mais na chuva É pedir pra dar Pra dar M né cara A gente tem que andar de boa O que eu falo pra vocês De manhã pra mim aqui Ir trabalhar É tranquilo ó O fluxo segue de boa O problema é na volta Você vem de lá pra cá Tarde 5 horas da tarde 5 e meia Cara Isso aí trava de um jeito Se você tiver sorte Você passa reto Se você não tiver Ele trava Trava esse contorno Aí cara O negócio que era pra durar 20 minutos O trajeto 15 minutos Demora quase uma hora Dependendo do trânsito Que você pega Por isso que as vezes Eu acabo me invitando Ir de carro Trabalhar Prefiro ir de moto De moto Tá ligado né Você vai cortando Ali no Vai cortando Cortando ali no Corredor E vai embora né Agora já carro Não tem esse esquema Né cara Ó cara O cara passando A frente A polícia rodoviária Só porque A polícia rodoviária O cara reduz E eu não posso jogar Pra esquerda Porque tá vindo Um monte de carro Ali Essas coisas O cara tem que se ligar Né Só porque A polícia rodoviária Você tem que Praticamente Parar O veículo É isso que eu falo Golzinho quadrado Vale Vale Muita pena Cara Ó Carrinho barato Você encontra Quebra o galho Pra caramba Ó Era pra tá Que nem o cara De moto agora Tô ligado Peguei muita chuva É foda Desculpa o palavrão Né Mas é verdade mesmo Vamos ver se a gente Pega alguma observação Diária Alguma coisa inusitada Que acontece Porque quando eu tô gravando Tô de moto Tô de carro Andando Nossa Vejo cada situação Cara Se eu falo Puts Se tivesse gravando Dá Dá uma situação Inusitada Né Ó Você sai do contorno Aqui Já vai pegar BR277 Que é sentido Paranaguá Sentido litoral Do Paraná Cara E essa chuvinha Que é a pior Pra quem tá de moto Cara Porque não é chuva Forte Mas também não é uma Garosei tão fraca Aquela que você Ergue a viseira Você molha tudo O rosto Você baixa a viseira Embaça tudo o capacete Você não consegue ver nada É triste Cara Complicado Falar pra vocês Tô quase a semana Foi a semana inteira Indo trabalhar com o Golzinho E acostuma mesmo Cara Você pegar o carrinho Pra ir trabalhar Ó Não pega chuva Não pega frio Não pega vento O Golzinho vale Vale muito a pena Não me arrependo Nem um pouco Nem um pouco mesmo Quando eu comprei ele Passei por várias situações Como eu falei pra vocês Tem os vídeos aí no canal Vários biocas Eu já passei com ele Mas não me arrependo Nenhum Nem um pouquinho De nada Aprendi bastante Agora consigo Desfrutar dele Mais pra frente Ver se eu faço um vídeo Falando aí Se vale a pena Ou não Um Gol quadrado Pro primeiro carro Baseado na minha experiência Né cara Porque Esse é meu primeiro carro Também Praticamente Aprendi a dirigir Com ele Eu sempre falo Na autoescola Você não aprende A dirigir Você Aprende a passar No Prova do Detran Dirigir Você aprende mesmo Quando você pega o carro Que vai pra rua Vai pegar a estrada Aí você vai aprender a dirigir Que eu acho errado Aqui no Nosso sistema De formação De condutores Aqui no Brasil Né cara O certo era o cara Pegar o carro Aprender a dirigir Pra fazer aula Aqui na BR Aprender a dirigir Na BR Aprender a dirigir No trânsito Na cidade Não como você faz Na Na autoescola Que você pega E anda só no bairro Na ruazinha Calma Aí a hora Que você pega o carro Pra dirigir Meio meio a dificuldade Você aprende na marra Bom Pelo menos Foi assim comigo Né Só andava de moto Só andava de moto Só andava de moto Raras vezes Pegava o carro Do meu irmão Pra Pra sair Quando pegava Era aquele sufoco Né Aí depois que eu comprei O Golzinho Cara Nossa senhora Aprendi a dirigir com ele Bastante Coisas eu aprendi Por isso que eu falo Que eu não me arrependo É o carrinho barato Barata a manutenção Facinho de dirigir Apesar de não ter direção Hidráulica Nada Pelo ano dele Cara Mas ó Depois que o carro Tá andando Cara Esse negócio de direção É Pouca coisa Direção hidráulica Mesmo é É só quando você vai Manobrar o carro Né E também não vejo Tanta diferença Assim cara Eu praticamente Depois que você Acostuma Com a direção Normal Você pega a hidráulica Fica muito mais fácil Pra Pra estacionar Porque fica bem mais Você consegue imaginar Muito mais fácil O espaço Né Porque Sem direção Geralmente Pra estacionar Você Exerce Tudo o volante Praticamente Parado O carro Daí você vai Movimentando Dinho Né Na direção hidráulica Você vai Movimentando o carro E estercendo Que você consegue Controlar Mais facilmente Então galera Se alguém Tá com dúvida Se vale a pena Não comprar Um golzinho Quadrado Cara Vale a pena Muito Não é o intuito Do vídeo Esse aqui Nesse aqui É só pra gente Dar um rolê Mesmo Mas mais pra frente Eu quero ver Se eu elaboro Bem certinho O vídeo Falando da minha Experiência Sobre Ter um gol Quadrado Como primeiro O carro Para mim Valeu Muito a pena Depois eu quero Colocar os pontos Os pingos Do Ziz Para vocês Se alguém tiver Em dúvida Para ter uma base É gostosinho Dirigir ele Não sei porque Eu gosto pra caramba Quando eu entro No carrinho Tem aquela Rebaixadinha dele Para colocar O Zaro 15 Pega a estradinha Com ele Vai que vai É gostosinho Noventinha Vai embora Ai ai A vontade De fazer uma viagem Com ele Tem que me programar Deixar ele bem redondinho Fazer toda a manutenção Dele Que tiver Freio Suspensão Tudo bem certinho Com ele Fazer uma viagem Sem destino Só viajar Só pegar e Programar Tem uma vontade Doida De fazer isso Com ele Eu nunca viajei Longe assim Com ele Entendeu Mas eu acho Que ele vai embora Porque esquentar Ele não esquenta Agora que eu Arrumei ali A ajuda do cabeçote Nunca tive esse problema De esquentar o carro Agora que arrumei Bem ele certinho Tem essa vontade Beleza Obrigado então galera Valeu por vocês Terem vindo comigo Nesse rolezinho Não esquece De deixar seu comentário No vídeo Se você é novo No canal Primeiro vídeo Que você está vendo Se inscreva Dá uma olhadinha Nos outros vídeos Que temos ali Deixe a sua opinião Beleza Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau